No ano 2000, na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo, o então prefeito Abelardo Camarinha usou um show para se promover. Mas ao invés de falar que o patrocínio era da prefeitura, ele colocou como se fosse dele. O resultado disso saiu agora, essa semana passada. Ele foi condenado a pagar três vezes o valor do salário que ele recebia, mais os juros e ainda bancar todo o gasto que houve naquela festa. Bom, é claro que ele recorreu da decisão, mas enfim, algo está sendo feito. Mas você conhece Abelardo Camarinha? Abelardo Camarinha está em seu segundo mandato como deputado federal. Ele até tem alguns projetos de lei e PECs que realmente são interessantes. Ele, inclusive, defende uma que ele também defende, até ele defende por uma situação trágica, que é a diminuição da maioridade penal. Ele perdeu um filho em 2006 por conta de um menor que, por algum motivo, deu um tiro na cabeça do filho dele e o garoto veio a falecer. Então ele defende a diminuição da maioridade penal. Eu acho que também o caminho é esse. Mas esse vídeo não é para falar sobre esse assunto, é para falar sobre o assunto Abelardo Camarinha e o dinheiro público. Em março de 2013, ele apresentou um pedido de reembolso no valor de 6 mil reais, como sendo aluguel de veículos. Entretanto, a empresa detentora do CNPJ é um escritório de advocacia que funciona no Acre. Bom, pode ter sido erro de digitação, erro de alguma coisa, enfim. Pelo menos algo muito estranho está nisso tudo. Eu estive lá na Câmara, já protocolei um documento, solicitando informações, esclarecimentos acerca disso. Bom, em segundo lugar, ele é um daqueles vários políticos que aluga um carro de uma empresa aqui de Brasília, que funciona numa casa, numa área bem distante do centro de Brasília. Porém, esta empresa não tem um telefone fixo, esta empresa não tem nada aqui que pareça com um comércio. É uma casa simples, aliás, muito simples, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. E é uma empresa que não tem nenhum tipo de publicidade em qualquer lugar. Você pode procurar. Se você quiser alugar um carro dela, esqueça, porque você não consegue. Esta aqui é a nota da empresa que eu estou falando aqui agora. Esta nota, em particular, foi emitida para um deputado daqui de Brasília, um deputado distrital. E vocês podem observar os dois telefones que tem na nota. São telefones celulares. Você já viu alguma empresa ter apenas telefones celulares, não ter um telefone fixo, não ter um fax, não ter nada? Eu já estava editando este vídeo quando eu resolvi que eu tinha que ir lá para dar certeza para vocês de que realmente aquele endereço se tratava mesmo do local que diz ter uma locadora de veículos. De repente, a foto no Google está muito antiga e já foi construída uma loja, uma locadora bem montada, etc e tal. Bom, eu resolvi ir. Observe o local que o carro está caminhando. Você vê que é um local praticamente 100% de residência. E agora eu estou entrando aqui na rua e você observa que é uma rua residencial. É um local de classe média baixa. E a casa é justamente essa esquerda que tem esse muro verde com portão branco. Eu vou dar a volta e vocês vão poder ter uma noção melhor do endereço. Olha, novamente, agora a casa vai estar à minha direita. Esse muro branco, ou, perdão, esse muro verde com a grade branca. Observa que a mesma imagem na internet, a única coisa que mudou é que agora tem uma piscina no local onde só tinha terra. Mesmo que não tenha nada de errado nisso tudo, pelo menos uma coisa é condenável. Um dos carros que esse deputado aluga é nada mais, nada menos que uma Mercedes E320. Com tantos carros confortáveis, carros econômicos, carros muito mais baratos no Brasil, por que é que o deputado tem que alugar justamente uma Mercedes? O terceiro fato, e não menos trágico que isso tudo, é mais uma vez aluguel de veículos feito pelo próprio deputado. Dessa vez, a empresa contemplada por supostos aluguéis é a empresa Italog, que funciona em São Paulo. Em outubro de 2010, ele pagou a esta empresa R$ 17.400. Aliás, neste mês, ele gastou um montante de R$ 39.400 só com aluguel de veículos. E ainda, em janeiro de 2012, novamente, a Italog foi eleita para alugar um veículo por R$ 20.500. Essa empresa, conforme você pode ver no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, funciona na rua 12 de setembro 387 Vila Guilherme, São Paulo. Observa aqui no Street View, vou puxar o bonequinho para cá, e ele vai me dar esse endereço que está aqui, Rua 12 de setembro 387 Vila Guilherme, São Paulo. Ele vai me dar, bom, essa casinha aqui. Mas eu andei dando uma olhada, a gente tem que ver de onde a numeração aumenta. Eu vim aqui e verifiquei que neste endereço, este aqui é o número 451 dessa rua 12 de setembro. E essa numeração vai baixando. Aqui é a 443. 443, ok, então se 451 aqui, 443, então diminui para cá. Então vamos andando. E eu localizei essa empresa aqui, quer dizer, esse imóvel. Passei direto. A numeração dela, 389. Está aqui, 389. Bom, se aqui é 389, possivelmente 387 é este tipo de termo. Mas o pior de tudo isso aí vem agora. A maldita verba indenizatória, ela prevê o ressarcimento de gastos com divulgação para atividade parlamentar. Bom, eu já falei a respeito desse item da verba indenizatória. Eu não acho que deputado, senador, seja lá quem for, tenha que fazer publicidade daquilo que ele faz. Olha, eu fiz o projeto de lei número tal. E pronto, joga na televisão, joga no rádio, no jornal, revista, seja lá o que for. Gente, a pessoa está lá dentro. Ela tem que apenas fazer o trabalho dela, ela não tem que divulgar. A sociedade tem que reconhecer o trabalho. Agora, ficar fazendo publicidade com as coisas que ele faz lá dentro, isso é, na verdade, no fundo, no fundo, uma campanha eleitoral fora de tempo. E o pior, campanha eleitoral bancada por nós. Bom, só com esse tipo de despesa ele já gastou quase 600 mil reais. Em apenas dois anos. Em dois anos, meu amigo, 600 mil reais. E o pior, não é só essa quantidade enorme de dinheiro que está indo para esse tipo de divulgação. O pior é que desses quase 600 mil, 160 mil foram para a empresa dele. Em resumo, se você é eleitor deste senhor de paletó e gravata, por favor, mude de opção. Porque este homem simplesmente não merece o seu voto. Não merece o voto de ninguém. É isso aí, gente. Muito obrigado. E até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é a data, é o que guardamos, nosso lixo é micro-laibe. O que sobra é o que guardamos, meu filho ainda não merece oakra. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo rése, O que sobra é da cara, é a verdade, não merece o seguinte. O que sobra é um lixo é nosso anything you're capaz. Não merece verão é a coisa que guardamos, não merece o jeito nada.